Para manter os bloqueios nas estradas, os bolsonaristas precisam de incentivo. E esse incentivo vem em forma de notícias falsas. Em vários bloqueios foi comemorada a prisão de Alexandre de Moraes, que nunca aconteceu. Ó, eu vou contar uma história, vai parecer que não tem nada a ver, mas vai fazer sentido no final. Aconteceu nos Estados Unidos, acho que o ano era 1954, na região de Chicago lá. Tinha uma mulher que ela um dia sumiu à noite, daí voltou no dia seguinte dizendo assim, ó, eu passei a noite aí no disco voador com o pessoal do Planeta Distante e tal. Ah é, como é que foi lá? Então, eu sentei lá no disco voador e tal, bati um papo lá com a Etezado e os caras me disseram o seguinte, ô dona, não sei o nome dela, Marlene, ô dona Marlene, vai rolar um dilúvio na Terra e a senhora tá encarregada de salvar o maior número de pessoas possível, ok? A dona Marlene falou, porra, mas peraí, quando é que é esse dilúvio? Quanto tempo eu tenho? Aí deram uma data pra ela lá que era em dezembro de 54, se não me engano. Depois a dona Marlene saiu espalhando a palavra, os jornais adoraram a história, Ana, e ela reuniu uma seita em torno dela, uma seita de pessoas que estavam ali preocupadas com o dilúvio. E o que esse pessoal esperava, Ana? Que naquela data, em dezembro de 54, quando viria o dilúvio, ia vir o disco voador anunciado pela dona Marlene, tô inventando o nome aqui, não lembro, e todo mundo ia ser levado embora. Todo mundo ia ser salvo e o resto ia morrer no dilúvio, né? Pois aí chegou a referida data, todo mundo lá no quintal da dona Marlene esperando o dilúvio, esperando o disco voador, esperando o momento derradeiro, e obviamente não aconteceu porra nenhuma. Teve dilúvio, teve disco voador, teve nada. E aí ficou um impasse ali, né? Falei, pô, e agora? O que que aconteceu aqui? Depois a dona Marlene sai de casa e diz assim, galera, tem uma boa notícia aqui pra vocês. Não vai ter dilúvio, tá? O ET me ligou aqui, falou assim, dona Marlene, não vai ter dilúvio, sabe por quê? Porque a sua seita, dona Marlene, gerou uma quantidade de energias positivas que afastou o dilúvio da Terra. Parabéns, dona Marlene, parabéns, seita da dona Marlene, vocês salvaram o mundo. Aí a galera ouve a dona Marlene. Aê, salvamos o mundo! Foi isso que aconteceu. Toda essa história tá contada nesse livro aqui, que é um estudo seríssimo desse caso, When the Prophecy Fails, Quando a Profecia Falha. E o que a gente aprende com essa história, Ana, é que ninguém quer se assumir como otário. Ninguém que foi feito de otário quer olhar pra si e falar, eu fui otário. Não, você acha mil motivos pra não se aceitar como otário. E eu não sou coach, tá? Mas se eu só pudesse dar um conselho pra juventude no meu Brasil, seria essa. Seria esse. Sempre que você for feito de otário, você se assuma como otário o mais rápido possível, que é pra poder tocar a vida adiante. Porque enquanto você não se assumir como otário, você não pode deixar de ser otário. E é isso que tá acontecendo nesse instante, nesses bloqueios, Ana. O pessoal tá sendo mantido ali, graças a uma dieta de fake news, e ninguém quer assumir isso. Entendeu? Quando a mentira se comprova uma mentira, os caras inventam outra coisa lá pra acomodar a mentira deles na realidade. Exemplos. Se alegre! A esperança ainda não morreu. Gente, aguardem. Vai vir coisa boa. Põe seu boné, põe sua bandeira do Brasil, e aguarde. O nosso presidente Bolsonaro vai mostrar as provas. Nós vencemos o sistema. O povo de bem, a maioria. Se prepare. Se prepare pra guerra. Porque nós ganhamos. O povo de bem ganhou. Glória a Deus. Gente, ela tá acreditando no que ela tá dizendo. Isso pra mim é incontestável. Ganhamos. Vai vir bomba. Aguardem. Eles estão achando que roubaram, que tomaram o poder. Não, gente. Nós fomos roubados. Nosso presidente vai apresentar as provas junto com as Forças Armadas e juristas do Brasil. Aguardem. Gente, mas se preparem. Gente, não é nas ruas. É na frente dos quartéis. Gente, se preparem. Se preparem. Pra lutar pelo seu país. Junto com os caminhoneiros. Gente, aguardem. Fiquem prontos pra lutar pelo seu país. Pelo futuro dos seus filhos. Pelos nossos futuros. Gente, graças a Deus. Deus vai nos abençoar. A guerra não está perdida. Nós ganhamos com mais de 65% dos votos. Tá? Aguardem. Se preparem. Uma coisa que eu gosto muito nessas... Gosto não, né? Que eu reparo nessas fake news é a tentativa de gerar credibilidade através dos detalhes, né? Ganhou, ganhou por quanto? Ah, 65 vírgula não sei o quê. Sempre tem um endereço. Sempre tem um detalhe, assim, que é pra fazer parecer que é real mesmo, né? Pô, se alguém se der o trabalho de colocar esses detalhes, isso só pode ser verdade. Vista sua camisa verde e amarelo. Sua bandeira. Repassem esse vídeo, gente. Nós vencemos. Glória a Deus. Se preparem. O nosso presidente vai anunciar e ele vai precisar da nossa união agora mais que nunca. Gente, não perdemos. O sistema não nos venceu. Aguardem. Se preparem. Não desista, gente. Não desiste. Gente, eu estou feliz demais. Caralho, meu Deus. Bom, pra mim, eu acho que o momento mais marcante, não sei se vocês viram essa, foi os bolsonaristas comemorando a prisão do Alexandre de Moraes. Você não sabia que o Alexandre de Moraes foi preso? Claro que não sabia. Porque ele não foi. Agora, já chegou aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Calma aí, opa, calma aí. Foi, foi. Presta atenção, gente. Olha o que eu vou ler aqui, tá? Presta atenção. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Essa cena se repetiu em vários bloqueios pelo Brasil todo, tá? E a estátua da van lá no fundo soberana. Soberana, soberana é palavra, né? A estátua da liberdade no Brasil. Tá bom, tá bom? É ela! É ela! É ela! Olha lá, ó. Ele compra na Shopee isso aí. Só que ele não quer que você compre na Shopee. Ele tá tentando aumentar os impostos aí das compras na Shopee. Calma aí, opa. Vamos lá. É mentira. É mentira que ele compra na Shopee. Inclusive, a van tem um vídeo enorme aqui no YouTube mostrando com muito orgulho como é que eles fabricam essas estátuas da liberdade aí. Não, não quero eu também ser chamado de mentiroso, que às vezes eu tô contando uma piada, fazendo uma ironia aqui. O pessoal leva a pé da letra e depois julgam o meu caráter. Ana, esse último caso aí da prisão do Alexandre de Moraes, que não foi preso, tá, gente? Pode ter sido o caso de uma informação passada por um infiltrado nos grupos? O que você sabe sobre isso? Ah, então. Eu vi um... Teve um vídeo circulando aí no Twitter de um cara dizendo que ele que começou essa história ali. Agora também a gente não sabe, né? A fonte é ele mesmo, assim. Mas o cara dizendo que se infiltrou e ele tava lá de camisetinha do Brasil e tal, no meio da manifestação dos bolsonaristas ali. E aí ele pega uma água, né? Uma água de graça ali, porque aparentemente tem dinheiro, né? Nessas manifestações pra ter água de graça. O eu vim de graça acabou, né? É, é. Engraçado, nas greves que eu participei não tinha água de graça. Talvez fosse porque a gente tava pagando no nosso bolso as coisas, né? Mas, tirando esse detalhe aí, então ele pega essa água de graça, sai andando, assim, e daí ele fala casualmente pro cara, ó, prenderam Alexandre de Moraes e tal. Daí o cara, o outro cara sai, assim, e já sai se espalhando, prenderam Alexandre de Moraes. Aí todo mundo conversa, é. Então não sei se ele foi o primeiro a fazer isso, mas que de fato ele faz isso ali naquele grupo ele faz, né? Que é uma, é um comportamento, assim, de novo, é consequência disso. As pessoas não têm a menor capacidade, porque foram condicionadas pra isso, né? Foram criadas pra isso, esse estado em que elas estão, assim, de estarem descoladas da realidade e confiarem cegamente em informações que, parece uma loucura, né? Porque meio que é, né? Informações que chegam no WhatsApp delas. Então elas confiam naquilo que aparece ali, que tem uma leve aparência de notícia, meio sensacionalista e tal, não se sabe a fonte, mas elas confiam cegamente naquilo. Por quê? Porque elas, de novo, elas foram ensinadas e condicionadas àquilo. Então aí chega num ponto em que elas são vítimas da própria condição, né? Se chegar lá e falar, ah, o Alexandre de Moraes foi preso. Os caras acreditam, né? Tá vindo aí um desculvador. Elas acreditam, porque elas não são capazes, né? De questionar nada ali. Enfim. É o estado da lavagem cerebral mesmo. Mas eu tô rindo por dentro aqui, porque você falou da estátua da Havan, né? Você veja, né? A Havan se posicionou aí como um dos defensores da liberdade. Eles são uma loja de quinquilharia, né? Eles são uma loja. Eles não são defensores da liberdade. Eles não querem que você compre na Shopee, porque é concorrente deles. É basicamente isso. Ah, essa parte é verdade. Ele, o Luciano Hang, é o líder de um lobby aí, junto com o cara da Multilaser e outros, pra taxar as compras no exterior feitas pela internet com mais vigor, né? Porque eles são contra impostos e querem o estado mínimo. Ah, eu fiz esse parênteses aí, porque eu lembrei da estátua da Havan. Um dia eu fui, tá no meu Instagram, inclusive, eu fui na frente de uma loja da Havan pra tirar uma foto com a estátua, como se fosse turista em Nova Iorque. Isso bem antes da Havan se tornar, postar com a legenda, um sonho realizado. Porque aí dá, né? O problema dessas estátuas... Bom, são vários, mas pra começar, elas ficam nos lugares muito feios, né? Em beira de estrada, assim. Tudo em beira de estrada, né? É legal, porque tem as linhas de... Em geral, elas ficam em lugares muito feios. Não, passando na frente. Mas voltando pro assunto aqui, é sobre o primeiro vídeo também. Tem uma hora que a moça ali tá falando do... Né? Da coisa do 65% e a gente ganhou e tal. Tem uma hora que ela parece se emocionar, assim, sabe? A voz dá uma embargada e tal. E termina, assim, já. Ah, eu tô tão feliz. Então, me fala muito, sabe? Do estado emocional dessas pessoas também, né? E me pergunto se não é... Tava me perguntando, assim, se não é um estado de negação, né? Que é uma coisa muito comum, assim, diante de uma fratura na sua realidade. Você diz, não, isso não tá acontecendo. Não, nós ganhamos. Não, aconteceu aqui. Recebi no Zap e isso alimenta também esse estado de negação. E aí o Gustavo colocou um comentário aqui no chat. Fiquei pensando nisso mesmo, né? No que ele disse. Eles vivem numa fantasia. De que o mito é um grande cara e tal. E é muito difícil você largar essa fantasia porque você não tem o que botar no lugar mesmo, né? O teu mundo fica vazio. O teu mundo fratura. E daí que vem esses processos de negação. Dizer não tá acontecendo. Outra pessoa, agora eu já perdi no chat, falou de processo de luto. Que daqui a pouco eles vão passar pra uma próxima fase do luto. Que é a barganha. Primeiro a negação. Não, não tá acontecendo. Não tá acontecendo. Eu não sei exatamente os estágios de cabeça. Mas em algum momento vem a barganha. Assim, não, aconteceu mais. Ele vai querer negociar. Talvez seja uma forma de ler esses processos também. Mas agora eu diria que eles estão no estado full negação mesmo, né? Eu já vinha no estado de negação da realidade. Então é fácil entrar aí. Eu já vinha no estado full negação.